... Não vou enxergar o pé, não vou enxergar o pé. Quebrou, 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 quebrou. Meu Deus do céu, velho! Meu Deus do céu! Carai, deu uns 40 hits aqui do cara, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! É duro, né? Ele só volta até a hora que defusou Do 3 hits até a hora que defusou, você acredita? E depois termina de matar É duro, né?